Música Estamos aqui no bairro Cajueiro, na rua Jandira Perlingeiro, com mais um problema resolvido. A Secretaria de Iluminação Pública está de parabéns, atendeu a demanda aqui da população, não é, Xolixandro? Atendeu a demanda e a gente está vendo a grande diferença, né? Local que antes estava escuro, perigoso, depois a gente está vendo o local iluminado, a população na rua. Quer dizer, houve uma diferença aqui grande. É o mandato do vereador Luiz Mato nas ruas. E você, viu algo de errado em seu bairro? Manda pra gente pelo WhatsApp no número 22 99919 1302. Luiz Mato está com você, para juntos construirmos uma nova Macaé. Música Música